Neste vídeo eu vou te ensinar a fazer um cheesecake de chocolate low-carb cetogênico que é simplesmente sensacional. Meu nome é Rony, eu sou um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho e eu te garanto que vale a pena assistir este vídeo, por quê? Bom, primeiro porque essa receita de cheesecake de chocolate fica simplesmente incrível e segundo porque eu também vou te ensinar como fazer a versão do cheesecake normal, aquele cheesecake branco com a camada de fruta em cima também neste vídeo. E além disso, ainda até o final do vídeo eu vou te falar quais são as calorias e os carboidratos de cada fatia deste cheesecake. Por isso, peço para você ficar comigo aqui até o final e antes da gente ir para a receita, três recadinhos rápidos, deixe o seu like para ajudar esse vídeo a chegar mais longe, se inscreve no canal para ajudar o nosso canal a atingir cada vez mais pessoas e o YouTube entregar nossos conteúdos para cada vez mais gente. E o terceiro é o nosso livro físico de receitas low carb e já está à venda. Na verdade, a gente já vendeu mais de 350 unidades, tem mais algumas unidades em estoque e o link está aqui, é o primeiro link da descrição para você adquirir sua unidade com preço, com frete grátis para todo o Brasil, está certo? Tem mais 50 unidades, eu recomendo que você adquira logo, depois, mais para frente, a gente vai fazer outro pedido, mas aí pode ser que demore, pode ser que você tenha que esperar muito e pode ser que não tenha mais essa promoção do frete grátis, está certo? Então, clique aqui no primeiro link da descrição, já garante a sua unidade e vamos para a receita. Fazer a base do nosso cheesecake, aquela casquinha de baixo, é bem simples. Você vai precisar do seguinte, você vai precisar de 50 gramas de farinha low carb, aqui eu tenho uma mistura de farinha de coco com farinha de amêndoas, 25 gramas de cada uma, mas você pode usar a farinha que tiver na sua casa. Não recomendo, por exemplo, farinha de berinjela, porque eu acho que o gosto não vai combinar. Então, vou adicionar aqui em um pote. Eu também coloquei 5 gramas de psyllium, uma colher de sopa, mas é opcional, é que eu acho que psyllium fica bem com massa, ele é bacana para massas, mas não precisa. Bom, a gente também vai precisar de cerca de 40 gramas de gorduras derretidas, no caso aqui eu tenho cerca de 10 gramas de manteiga e 30 de óleo de coco. No total dá umas 3 colheres de sopa, 2 a 3 colheres de sopa bem cheias, tá certo? É bom deixar ela já derretida para ficar mais fácil de incorporar na massa. Como você pode ver, essa massa aqui lembra bastante aquela massa que eu utilizei para fazer a torta de limão. Eu vou deixar aqui no card no canto da tela, se você tiver interesse em ver a torta de limão. Aí a gente vai misturar até ter uma mistura homogênea. Mas antes a gente pode adicionar outros dois ingredientes. Vou adicionar aqui adoçante xilitol, vou adicionar uma colher de sopa, mais ou menos 10 a 15 gramas. Adicionar um pouquinho mais, uma colher e meia de sopa. E vou adicionar também uma colher de sopa, ou meia colher de sopa, mais ou menos, de cacau em pó. O cacau é opcional na massa, tá? Você pode deixar a massa mais neutra sem o cacau em pó, ou com mais gosto de chocolate com o cacau em pó. Aí vai do seu gosto. Acho que como o nosso cheesecake vai ser de chocolate, é bacana ter o cacau em pó. Mas eu também vou ensinar, né, vou te explicar depois como fazer o cheesecake de frutas. E aí, não precisa do cacau em pó na massa. Aí agora a gente vai misturar até a mistura ficar homogênea. Eu já volto pra te mostrar o ponto da massa. Bom, fiquei misturando aqui por 5 minutinhos até dar o ponto. Adicionei um pouquinho mais de gordura, de óleo de coco no caso. Porque eu achei que tava muito esfarelento. E aí, então, totalizando 50 gramas de gordura. E aí, ó, a gente vê o ponto dela aqui, ó. Tá vendo? Ela ainda é levemente esfarela um pouquinho, mas ela tá consistente, tá? Então agora, o que a gente vai precisar fazer, eu não sei se deu pra ver muito bem, mas você já vai entender o ponto. Eu vou pegar e distribuir a massa em uma forma untada. Essa minha forma aqui, ela tem o fundo que sai. Mas você poderia utilizar outro tipo de forma, poderia utilizar uma de silicone, por exemplo. O importante é que ela esteja untada, principalmente nas laterais. Ou uma forma bem antiaderente. A gente vai jogar a massa aqui dentro e vamos espalhar ela. O processo de espalhar, mais uma vez, é aquele lá com os dedos, que você tem que espalhar bem. Pra fazer a bordinha também, né? Então a gente vai deixar aquela bordinha típica do cheesecake. Também lembra bem a receita de quiche que eu fiz. Também a gente, eu usei essa forminha, também foi uma massa mais ou menos parecida. Mas aquela era uma receita salgada, obviamente não tinha adoçante. Bom, vamos espalhar bem aqui. Aproveitar esse momento aqui pra agradecer a Tudo Low Carb pelos ingredientes. Que ela sempre envia pra gente, a nossa patrocinadora aqui do canal. Enviou as farinhas, enviou o cacau, enviou o xilitol. Você encontra tudo isso lá na loja dela com desconto. Eu vou deixar aqui na descrição o cupom e também o link pra você ir lá pra loja dela. Aproveitar os descontos pra fazer as receitas aqui do nosso canal. Inclusive a gente tem um kit lá, vou deixar o link também. Um kit de todos os ingredientes principais que a gente usa. Então tem nossas farinhas, nossos adoçantes. Tudo isso que você vê a gente usando aqui, tá tudo lá já separadinho em um kit único. Pra facilitar a sua vida. Então tá vendo? Você vai usando os dedos assim, empurrando a massa pra baixo e pra lateral. Toma cuidado pra não ficar nenhum buraco na massa, né? Claro, nenhum buraco embaixo. Mas aí você vai levando pra lateral, vai espalhando, batendo o seu dedo aqui na parede do pote. Porque a ideia é que a massa fique espalhada uniformemente. Sem ser muito grossa no fundo e sem ser muito grossa também nas paredes. Talvez não seja assim tão claro quando você me vê fazendo, mas quando você tiver com a massa e a forma na sua mão, você vai entender, é intuitivo o movimento que tem que fazer, batendo os dedos aqui na parede. Pronto, olha aqui como que ficou. Tá vendo? É claro que não é 100% perfeito, afinal é um negócio caseiro, sem máquina, feito na mão. Mas ficou, ficou bacana, bem espalhado. Agora eu vou levar essa forma ao forno, pré-aquecido, em temperatura média, 180, 200 graus Celsius, por cerca de 20 minutos mais ou menos. Vai dando uma olhadinha, não deixa ela torrar muito, apesar que é difícil de ver, né? Porque ela já tá marrom. Mas vai dando uma olhadinha, quando ela estiver bem seca, é o ponto, é a hora de tirar, tá certo? Enquanto ela fica lá, eu vou te ensinar como fazer o recheio. Bom, agora a gente vai pra parte do recheio, do cheesecake, que é feito, grande parte dele, de queijo. Aqui eu tenho uma embalagem de cream cheese. No caso, aqui eu comprei uma embalagem de 150, você poderia utilizar uma de 200. E a gente vai colocar ele num recipiente, em temperatura ambiente, de preferência, tá certo? Já deixa o cream cheese fora da geladeira um tempo antes de fazer essa receita, pra ele esfriar um pouquinho, ficar mais... Aliás, esquentar um pouquinho e ficar mais maleável. Tá certo? E a gente vai começar utilizando uma batedeira. Agora, aqui eu tenho 50 gramas de creme de leite, mais ou menos umas 5 colheres de sopa, 1 quarto da embalagem padrão, que é de 200 gramas, e aqui eu tenho 40 gramas de gotas de chocolate 70%. Eu já aqueci um pouco os dois no micro-ondas, e agora eu vou misturar eles pro chocolate derreter. A gente quer deixar o chocolate líquido pra ele incorporar a mistura do cream cheese. Agora eu sei que alguém vai me perguntar se poderia utilizar cacau em pó num lugar do chocolate 70%. Olha, a verdade é que essa receita até dá pra substituir pelo cacau em pó, tá? Você utilizaria aqui 2 a 3 colheres de sopa de cacau em pó, num lugar do chocolate. O gosto do cacau é bem forte, né? Talvez até 4 colheres de sopa. Mas, assim, não vai ficar exatamente igual, mas vai ficar um cheesecake bacana, vai ficar um cheesecake gostoso também, com certeza. Tá certo? Bom, agora que eu já derreti aqui o chocolate com creme de leite, eu vou adicionar ao cream cheese que eu tava batendo anteriormente. E se você quisesse fazer um cheesecake de frutas vermelhas, como que seria? A diferença seria que agora você não ia adicionar o chocolate. Você ia bater só o creme de leite com o cream cheese, tá? Mais ou menos 200, 250 gramas, somando os dois, e um pouco de adoçante. E o adoçante eu vou colocar agora também. Eu vou utilizar xilitol, 60 gramas de xilitol. No caso do cheesecake de fruta, você poderia utilizar um pouco de essência de baunilha também, que combina bem, dá um gostinho a mais pro recheio. Aqui, como eu tô fazendo de chocolate, né, então já tem esse sabor, eu não vou usar a essência de baunilha, mas você também pode usar. Fica à vontade, a seu critério. Já vou adicionar aqui 60 gramas de xilitol. Cerca de 5 colheres de sopa, mais ou menos, bem cheias. O que a gente vai fazer agora? Vamos bater novamente, até ter uma mistura homogênea. Ah, mas Sr. Tanquinho, já acabou o recheio? Não, tem mais um ingrediente, que é gelatina. Aqui tem a gelatina, eu preparei conforme as instruções da embalagem. Na verdade, aqui tem meio saquinho de gelatina, 6 gramas. A gente vai jogar aqui. E vamos, mais uma vez, misturar até ficar homogêneo. Ficou homogêneo? Então, tá pronto. Agora a gente vai jogar, despejar esse recheio na nossa massa. Eu já mostro pra você. Aqui está a nossa massa, já fria. E a gente vai jogar o recheio nela. Não tem problema se o recheio passar da borda, porque depois ele vai endurecer, né? Ele tem gelatina, ele vai ficar durinho e não vai escorrer quando você desenformar. Bom, esse passo não tem segredo. É só despejar o recheio aqui por cima da massa. E aí, é só levar à geladeira por cerca de umas 3 a 4 horas, né? O tempo dele esfriar bem, da gelatina endurecer. E aí, eu volto pra te falar como fazer os vários tipos de cobertura que você pode ter. E também, pra te contar os macronutrientes dessa receita. Na verdade, a quantidade de calorias e de carboidratos por porção. Tá certo? Então, até mais! Bom, eu vou aproveitar agora pra te contar como você poderia ter feito a versão tradicional desse cheesecake. Aquela que é branca no meio, a casquinha é mais clarinha e a cobertura é de frutas vermelhas. Bem, pra fazer isso, primeiro, você não vai colocar cacau em pó na parte de fazer a camada inferior, né? Aquela bolacha, a casquinha de baixo. Você não vai colocar o chocolate 70% na hora de fazer o recheio. É só fazer essas duas coisas. Na verdade, deixar de colocar o cacau e o chocolate, que ele já vai ficar branco e com a casquinha mais clara. E a cobertura, você pode fazer uma geleia de morango, que também acaba sendo low carb. E o nosso amigo, o nosso parceiro, o Batata Sando, link pro vídeo dele tá aqui no card, já ensinou como fazer essa geleia de morango low carb utilizando um micro-ondas. É super fácil. Vai cerca de uma caixinha de morangos e 10 minutos no micro-ondas, você faz geleia mais do que suficiente pra cobrir esse nosso cheesecake. Tá certo? Tendo dito isso, vamos lá ver como que ficou a receita e falar dos macronutrientes dela. Então, pessoal, como você pode ver aí pelas fotos, essa receita rendeu mais ou menos 500 gramas, que são mais ou menos 10 fatias retiradas a partir daqui. Vou mostrar pra você de pertinho o tamanho de uma fatia. Dá pra ver o quanto eu retirei. É um décimo, mais ou menos. É uma fatia que eu considero generosa como uma sobremesa. E ela tem mais ou menos 50 gramas. E nesses 50 gramas, que é essa fatiazinha aqui maravilhosa, que tem um cheiro ótimo, a gente tem mais ou menos 180 calorias e cerca de 6 a 7 gramas de carboidratos, se você seguir a receita exatamente como eu mostrei nesse vídeo. Eu usei o MyFitnessPal pra calcular e você pode ver a tabela aqui na tela agora. Bom, e pra finalizar o cheesecake, eu fiz uma cobertura de trufa que eu já ensinei a fazer num outro vídeo, a trufa low carb e tal, aqui no canto da tela. É o link que tá bem na descrição. E você poderia utilizar outro tipo de cobertura. Você poderia fazer um ganache de chocolate, por exemplo, como um brigadeiro, por exemplo. Poderia não ter feito nenhum tipo de cobertura, só ter salpicado o cacau em pó, como eu fiz também. Poderia usar uma cobertura de beijinho, por exemplo, se você é uma pessoa que adora fazer... adora chocolate com coco. Você pode usar a imaginação pra fazer a cobertura que você mais gostar. No caso, eu acho que esse cheesecake combina muito bem com essa trufa low carb. Então, recomendo que você faça dessa maneira. Tendo dito tudo isso, vamos finalmente degustar que eu tô aqui salivando, querendo experimentar essa receita que tá com cheiro ótimo. Com certeza, tá muito gostosa. Nossa, ela tá simplesmente incrível essa receita. É difícil, tenho que me segurar aqui pra não falar um palavrão pra elogiar essa receita de tão boa que ela ficou. Deu trabalho, é trabalhosa, né? São aí três camadas diferentes pra fazer, mas com certeza vale a pena. Principalmente numa ocasião especial, você quer surpreender alguém com uma receita, quer conquistar alguém pelo paladar, faça essa receita porque fica incrível, vale a pena fazer. E eu deixo aqui na tela pra você um link aqui no canto, que é pra você acessar a página de vendas do nosso livro físico e entender como adquirir o seu com frete grátis. Aqui do lado tem um vídeo do Guilherme que você vai gostar muito, ele fez com muito carinho pra você. E aí um tanquinho pra você se inscrever no nosso canal e não perder mais nenhum vídeo de receita como essa ou de conhecimento como esse do Guilherme. Então, um forte abraço do Sr. Tanquinho.